A atenção primária, porta de entrada do Sistema Único de Saúde, foi prioridade do atual governo com a criação dos programas Previne Brasil, da Rede Materno Infantil e do Cuida Mais Brasil, voltados à assistência à saúde infantil e da mulher. Nos últimos quatro anos, quase 100 bilhões de reais foram aplicados em políticas e ações de prevenção. Uma das prioridades do Ministério da Saúde também foi enfrentar a maior crise sanitária do mundo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comentou a atuação do Ministério. Houve dias com mais de 4 mil óbitos. Nós aceitamos esse desafio e conseguimos superar cada obstáculo. Primeiro, a emergência de saúde pública de importância nacional. De atender os estados e os municípios e de impulsionar a maior campanha de vacinação contra a Covid do mundo. Cerca de 540 bilhões de reais foram investidos para combater a pandemia de Covid-19. O governo também priorizou a vacinação de crianças com campanhas contra sarampo e a poliomielite. Pessoas com doenças raras também tiveram atenção com a incorporação de 37 medicamentos e tecnologias na rede pública de saúde. O Ministério da Saúde também ampliou o teste do pezinho e acrescentou 5 novos medicamentos ao Farmácia Popular. Principal programa de distribuição de medicamentos do SUS, que atende mais de 20 milhões de brasileiros. Reportagem, Cleide Lopes. Obrigado. Obrigado.